Tudo bem? Olha só, o professor João Rafael conversando com vocês agora, comentando, discutindo, fazendo e também provando que está certo sobre o Mercap. Mas antes, pessoal, quero agradecer demais, mas demais, mesmo os alunos meus da Udmi, que esta aqui é a aula, que ela é sequência do meu curso de contabilidade de custos da Udmi, um dos cursos mais bem avaliados por vocês. O que importa é a avaliação de vocês, meus queridos, meus lindos alunos, ok? Vamos lá então, vamos parar com esse negócio ali, vamos para o que interessa, porque eu estou sendo avaliado, graças a Deus, é pelo conteúdo, tá? Beleza, vamos lá então. Eu tenho aqui um custo de R$270, aí eu tenho lá ICMS de 18, eu pago uma comissão de 3%, eu tenho um gasto fixo de 20, eu tenho lá o imposto de renda e contribuição social, ou seja, a minha empresa é do lucro real e eu quero um lucro de 18%. Como é que eu faço então para chegar no final e ter um lucro de 18%? A pergunta é, por quanto eu tenho que vender? Eu tenho certeza? Mas sabe aquela certeza absoluta que vocês fizeram? E mais absoluta certeza ainda que vocês acertaram. Mas por isso que eu estou aqui só para realmente dar uma reforçada e dar uma certeza naquilo que vocês fizeram. Agora, se você que está assistindo esse vídeo, daqui a pouco, ai, fiquei com preguiça, ai, não estou afim de fazer, acho que eu vou dar uma olhada no vídeo do professor de uma vez, aí não tem que ficar fazendo, pausa o vídeo e faça, não perca a oportunidade. E você que está assistindo esse vídeo que pulou lá para frente, está fazendo a aula lá no final, volte ou então pare e faça aqui. Não entendeu? Vai lá na aula anterior que o professor explica detalhado. Só depois você vai despausar o vídeo. Fechou então? Beleza. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, quando eu tenho um lucro, eu quero um lucro de 18% após o imposto de renda e a contribuição social, o que eu preciso? Muito bem, tenho certeza absoluta que você falou, professor, eu preciso do lucro antes do imposto de renda e a contribuição social. Show de bola. Como é que eu faço isso então? Eu pego, por exemplo, o lucro e eu vou dividir por um menos o imposto de renda e a contribuição social, que neste caso aqui é 24%. Então eu tenho 0,18 dividido por 0,76. 1 menos 0,24 é 0,76. Neste caso eu vou precisar de 0,2368. Ou eu vou precisar de um lucro de 23,68% antes do imposto de renda e contribuição social para que eu chegue lá depois do imposto de renda e contribuição social e eu consiga os 18%. Alguém pode estar dizendo assim, duvido, isso não é verdade. É por isso que eu vou depois para vocês provar que é verdade. Nós vamos fazer, achar o número e provar se nós vamos chegar no final e encontrar os 18% de lucro. Aqui não é assim não, aqui é na fé. Eu vou colocar aqui então, lucro antes, 23,68%. Por que lucro? Porque esse aqui eu não vou precisar, pessoal, para calcular o mercap. Esse aqui eu já encontrei o lucro antes, portanto eu não vou precisar desses dois aqui para encontrar o preço de venda desejado. Ok, pessoal? Depois que eu encontrar, eu vou precisar dele para quê? Para ver se está certo ou está errado. Como é que eu encontro o mercap então? Mercap é igual a, vamos lá, 1 menos, vou colocar aqui ó, 1 menos, vou abrir parênteses, vou abrir parênteses aqui embaixo, 1 menos, 18%, tudo que for sobre o faturamento agora eu vou descontar, 18%, comissão sim, 0,03%, então usei aqui, usei aqui, gastos fixos sim, mais a estrutura fixa da empresa sobre o faturamento a média 20, tá pessoal? E agora aqui ó, 0,2368, 0,2368. O mercap é igual a quanto? Mercap divisor, que nós estamos fazendo. Eu tenho aqui, eu posso somar, professor, eu posso somar tipo 18 mais 3, mais 20 e mais 23,68, eu posso somar? Deu 64,68 e depois descontar no final? Posso? Pode fazer isso sim, mas aqui deu 0,0,640, 0,6468. Mercap 0,6468. Vou fazer de novo com vocês agora, não indireto, vou fazer com vírgula, ponto 18 mais 0,03, mais 0,20, mais 0,2368. 0,6468 é isso aqui. O 1 menos 0,6468 dá 0,3532, 0,3532 quanto menor esse número maior o valor da nossa venda menor esse número, maior o valor da nossa venda ok pessoal, vou apagar aqui que não nos interessa vou deixar só o Mercado Divisor 0,3532 como é que eu chego no preço de venda professor? preço de venda é o custo 270 vou colocar aqui pra vocês 270 dividido por 0,3532 3532 preço de venda é igual, vamos lá 270 dividido por 0,3532 764 eu tenho que vender por 764,44 vou arredondar vírgula 44 alguém vai dizer assim e agora que eu quero ver será que tá certo isso? eu até vou salvar na HP se vocês estão fazendo com HP deixem o 764 ponto vai dar 4394 e vai embora joguem esse valor no STO1 vou colocar aqui na tela qual que é a tecla STO1 quem tá fazendo na HP que daí por exemplo esse número vai ficar salvo eu tenho 764,44 agora vamos tirar o ICMS a comissão o gasto fixo vamos ver quanto é que nós chegamos no lucro antes do imposto de renda 764,44 18% dá 137,60 de ICMS eu vou dar um X troca Y volta lá pro 764,44 e a comissão de 3% 22,93 22,93 gasto fixo de 20% a estrutura 152,89 152,89 não vamos nem entrar no mérito pessoal se esse custo fixo ele é só fixo 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 em alguma coisa variável vamos colocar agora que a estrutura fixa da empresa a média lá representa 20% tá e que mais? acho que é isso então volta X troca Y ou quiser puxar de volta aquele número no RCL1 764,43 94,44 menos 137,60 de ICMS menos 22,93 de comissão menos 152,89 89 de gasto fixo opa faltou aqui bom vai fazer isso faltou ah, faltou o custo aqui né pessoal como é que eu vou deixar o custo de 270 fora não tem como nós deixarmos esse custo de 270 fora 270 menos agora sim eu cheguei no Laír de 181 com 0,2% sobre esse Laír agora eu vou aplicar o que? o IR ICSLL imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido de quanto? de 24% 43 com 44 agora sim eu vou ter um lucro de opa aqui ó um lucro de 137 com 57 137 com 57 dividido por 200 por 764 com 44 vai me dar 18% este aqui dividido por volta por esse aqui certo pessoal? então o mercado divisor ele é extremamente importante se você não souber usar você vai precificar errado e você vai achar que está ganhando dinheiro e você não está ganhando dinheiro eu conheço muitas empresas principalmente lojas que dizem o seguinte eu como por 270 boto faço vezes 2 se for vezes 2 nesse caso aqui é pouco depende da estrutura de cada empresa certo pessoal? fico por aqui fiquem ligados que essa como esse curso aqui eu estou ele é ele é muito na minha veia adoro custos né pessoal? logo mais vai ter várias postagens de outras coisas para vocês ficarem ligadaços convidem colegas convidem amigos vai lá e dê uma olhada no curso do professor da Udmi que está bacana está legal super extra mega hiper bem avaliado até mais fico por aqui humm tchau tchau